Oiê! Tudo bom, gente? Vou começar aqui um vlog inesperado, porque eu estava aqui assistindo vídeo no YouTube, sozinho, solitário, sem ninguém pra conversar. Tem pra falar nisso, se você não me segue nas redes sociais, vou deixar minhas redes sociais aparecendo aqui. E aqui no box de informações, me adiciona lá pra gente ser amigo, pra gente bater um papo, me adiciona no Snap, me adiciona no Facebook, pode me adicionar lá pra gente ser amigo, tá bom? E aí a gente conversa. Ficou aqui sozinho, solitário, falei assim, ah, eu vou fazer alguma coisa pra eu comer, já vou aproveitar e vou gravar um vlog, porque eu sei que vocês gostam e eu adoro assistir vlog, eu amo gravar vlog, é isso. E eu estava pensando em fazer uma omelete, gente, então eu vou ali na hortinha, tem uma hortinha aqui fora da minha mãe, ali tem salsão e tem cebolinha, eu vou lá pegar pra fazer essa omelete, vou levar vocês comigo hoje, é isso. Então, vamos conferir o vídeo. Então, vamos lá fazer essa omelete que eu estou morrendo de fome. Gente, tá chovendo, eu acho que vocês não vão enxergar, mas eu vou ligar aqui a lanterna do celular. Ó, aí tem a cebolinha aqui e tem o salsão, eu vou cortar eles pra fazer a omelete. Então, gente, aqui ó, eu peguei a cebolinha e o salsão. E sério, isso aqui é muito cheiroso. Vocês, a cidade de vocês chama salsão, isso aqui? Que chama salsão, então eu vou lavar, bem lavadinho. Pronto, já tá lavadinho. E sério, é muito bacana esse negócio de você poder ir na sua varanda e pegar as coisas pra você cozinhar. Agora eu vou pegar os outros ingredientes. Então, pra fazer o meu leite eu vou usar um tomate, dois ovos e mortadela. Ou é presunto isso aqui? Mortadela. Vou lavar os ovos. Gente, eu lavo os ovos também. Eu acho que fica sujo, sei lá. Eu gosto de lavar com a esponja, então eu coloco um pouquinho de detergente. Esfrega assim e lavo também o ovo. Acho que eu nunca tinha falado isso pra vocês, né? Mas eu lavo o ovo e lavo com a esponjinha. Essa parte aqui tá negoçadinha, feridinha, mas aí é só cortar. Então eu vou cortar o tomate, eu corto essa parte de cima e corto essa parte que tá machucadinha. Fazer só esse pedaço do tomate. O tomate é muito. Também tá machucadinho. Então já tá aqui tudo picadinho. Vou aproveitar essa parte aqui, esse salsão e a cebolinha que eu gosto de cortar com a tesoura. Acho que mais rápido. Tchic, 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 tchic. Tchic, 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 tchic. Tchic, 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 tchic. Gente, o cheiro disso aqui é maravilhoso. Caiu água aqui, mas não tem problema. E eu vou pegar a mortadela. Eu amo isso aqui, gente. Amo mortadela. Eu como pura. Vou cortar ela assim também. Não precisa ser certinho. Vocês gostam de mortadela? Eu coloco umas 30 no pão. Sério, isso aqui vai ficar muito bom. Não vou fazer isso. Toma isso aqui. Então eu vou quebrar o ovo aqui. Vou dar uma batidinha nele. Assim. Vou colocar os ingredientes todos. Misturo mais. Agora eu vou colocar só um pouquinho de sal. Fermenta do reino moída preta que eu amo. Ai, pude mais. Um pouquinho desse tempero aqui. Tempero baiano. Que eu comprei no açougue, mas vende também na feira. Vou mexer mais um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de fermento em pó. E vou colocar isso aqui pra crescer, né, gente. Porque eu gosto da omelete bem fofinha. Mexo mais. Pra ficar tudo bem homogêneo. E pra que o fermento fazer efeito. Vai ficar assim tudo bem misturadinho. E agora só fritar. Então, ok. Vou ligar o fogo. Vou colocar a frigideira. E vou esperar esquentar. Porque eu vou colocar só um pouquinho de óleo. Já tem um pouquinho de óleo, na verdade. Não vou colocar mais dentro. Agora eu vou colocar assim. Vou dar uma mexidinha aqui. Pra ele ficar tudo bem... Vem certinho, na frigideira. E eu vou tampar, gente. Eu gosto de tampar. Gosto de tampar pra abafar. Pra cozinhar, na verdade. Ai, vamos ver se não vai grudar. Tomara que não grude. Ai, quebrou. Vou fazer assim. Pra ele se unir. E cozinhar e efeitar. Gente, agora eu vou tentar fazer um negócio pra ver na internet. Vamos ver se funciona. Vira ele assim. Ai, gente. E coloca assim. Eu sei. Eu sei. Agora eu pego o prato. Vira o prato assim. Ai, tá quente. E vira ele assim. E aí. Ai, que lindo. Hum, vamos experimentar. Então, gente. Tá aqui, ó. Uma bombelete. E ficou assim. Grande, ó. Bem coloridinho. Faltou, acho que só um milho aqui. E tá muito cheiroso. E bem rapidinho e prático, né? Você pode colocar também mussarela, se você quiser. Você pode colocar presunto, talvez, de mortadela. Você pode colocar palmito. Hum, você pode colocar azeitona. E agora, chega de falar. Vamos experimentar. Gente, tá muito bom. Não ficou muito forte o tempero. Vocês podem colocar os temperos que vocês quiserem. O tomate ficou bem macio. E a mortadela aqui, ó. Divino. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.